E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao terceiro pack opening aqui do canal. O primeiro foi muito bom, o segundo foi mais ou menos, e agora algo... O 3 é meu número da sorte, gente. 3 é meu número da sorte, lembrando, eu conto muito com o que vocês olhem, o que eu tô tirando pra que depois vocês me mandem ideias de decks para que eu possa fazer aí no campo dos comentários, beleza? A gente vai começar hoje pelo pack normal, a gente vai abrir um aqui e veio... deixa eu ver, vamos começar o vídeo. Não abriu nada demais, então só uma cartinha azul, mais uma igualdade, tem 16, velho, até me enforcando pra uma carta, né? Uma carta merda, só... Veio um épico aqui, e nada além desse épico, um coração demoníaco. 5 de danão, lá caiu, se for demônio aliado, em vez disso, considera ele 5, mas... Eu oficialmente tô com um deck de bruxo, pronto. Então eu realmente, muitas pessoas já tinham falado pra eu fazer ele, e eu acho que agora terei. Machado tempestuoso, ok, bacana, bacana, razoável, razoável. Vamos ver o que mais vai acontecer aqui, vai abrir mais um pack. Nada, 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 nada. Eu não estou... Opa, um experimentador gnômico dourado, isso aí é muito bom. Porque, vamos transformar esse amiguinho, como vocês já podem imaginar, em pó. Em pó, vai virar pó, amigo, vai virar poeira. Ó, vem mais um épico e um raro aqui, ok, a gente vai virar primeiro épico, depois... Ira sagrada e arco longo do ledeador, seu herói fica imune enquanto ataca. What? Seu herói fica imune enquanto ataca. Caralho, é bom esse arco, hein, tio? É caro, é bom. Porra, vou pro catador, pra ele fazer um patrão de piscinante final ali, velho. Um último golpe animalesco. E aqui veio dois arinhos, foi dessa ordem. Que raro, tá todo mundo cagando. Viu mais um chamar ajudante que vai virar pó, velho. No último vídeo, bastante maravilhoso, né? Ok, mais nada aqui nessa mão. É, amigos, o primeiro vídeo deu muita sorte. Eu tenho toda sorte na minha vida, né? Eu nunca mais vou tirar tantas mundárias e um só pack opening. A dama escuder é bacana. O robô escuro e vindagem é bom. Ok. Nada demais. Mas tamo indo, né, galera? Tamo indo. Ai, a esperança do Dr. Kabum. Eu te quero tanto, Dr. Kabum. Comecear o primeiro, tchau. Vem aqui mais um pack. Sei que não dá tempo nem de pensar, né? Mas aqui eu não vou nem ver, só vou abrir só. Opa, veio uma épica ali, ó. Um intendente. Isso é muito bom. É meu segundo intendente. Isso completa bastante a minha mão de paladino. Pra isso que eu já vou ter um deck de paladino também, que eu tô ficando bem boladão. Mais um pack normal. Não tá vindo dourada, assim. Não tá vindo dourada, né? Não, dourada não. Não tá vindo nenhuma lendária, né? Ok, um brado do comando e um corsário. Beleza. Vamos abrir aqui. Por Deus, govindos. Bem, bom, eu acho que na real eu queimei toda a minha sorte no primeiro vídeo. Essa é a real. Não tem mais nada aqui. Vamos abrir. Eu tenho quase certeza. Se você não ver o primeiro vídeo, assista, porque veio cartas lendárias. Na real, como eu tô gravando tudo em sequência, nem sei se elas são tão boas assim. Mas veio, né? Veio é o que importa. Ok, aqui a gente jogou mais um packadinho. Mais um packadinho. Mais um packadinho. Mais nada aqui pra vir. Que triste a minha vida. Eu abri dois ali, sempre bem. Então a gente vai abrir dois agora de doblins e gnomos. Torcendo pra que venha qualquer coisa. Qualquer coisa, senhores. Máquina de cerco. Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus, doutor Kabum. Cadê você? Ele não vem nunca. Ele não vem nunca. Eu tô desistindo de pegar o doutor Kabum. O dia que eu fizer o doutor Kabum com o pó arcano, eu vou tirar ele no pack. Com certeza. A gente vai ser um pack que normalmente ele não vem. Tá ligado? Só comigo. Eu vou tirar ele no pack do TGT. Quando eu abrir. Tirar ele numa arena. A abominação é bacana. Mais ou menos também, né? É, só é bacana porque ela parece igual o Rota Longa. Isso aí não tem nada de ver. Ela fisicamente, né? Nem a cara, nem a cara. Ah, foda-se. É, amigo. Vai ser no pó arcano ou vai ser no último vídeo. Pois é, o último vídeo dessa sequência de pack open. Opa! Opa! Vem uma dourada, assim. Não é, doutor Kabum, porque esse foi um pack normal. Vamos embora, exato. Play! Arquimago Antônida. Sempre que você lançar o feitiço, tirou o feitiço da bola. Porra, sabe por que eu tô feliz? Porque, se não me engano, esse aqui só pode ter um na mão. E eu já tenho um. E eu tenho um dourado. E eu não ligo de ter que transformar ele em pó pra pegar o meu doutor Kabum, porque é uma carta que eu tô querendo muito. Veio mais uma lendária. Então, isso quer dizer que no próximo vídeo aí não vai vir lendária nenhuma. Veio uma épica agora. Mais um Bombardeiro das Sombras. Que beleza. Dá pra gente transformar em pó. E é assim que vamos finalizando no último pacote normal. Veio um Arquimago Leônidas. Uma carta lendária. Uma carta não dourada, mas eu tenho uma dourada. Eu sei que vamos terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo aqui no canal para muito mais conteúdo. Eu espero vocês aqui numa próxima. Um abraço do Patof. Até lá. E valeu!